Gente, o vídeo de hoje vai ser uma faxina. Quem vem acompanhando o meu canal sabe que eu fiz a reforma aqui, que foi meu pai que fez, ele é predeiro. E eu mostrei a vocês como ficou na sujeira e hoje nós vamos fazer uma faxina, viu? Uma super faxina. Então, vamos lá. Mas antes da gente começar essa faxina, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá começar, né? Gente, primeiro eu vou retirar a seda que me sobrou. Eu vou retirar tudo, né? E vou guardar ali. Vou recolher esses plásticos. Gente, quem faz reforma? Nossa, a bagunça é grande, viu? Venham comigo. Olha só. Quanto bagunça você... Quem faz reforma sabe. O tamanho da bagunça que fica para você instar. Então, para barrer, eu tenho que primeiro recolher tudo isso aqui, ó. E vou jogar isso aqui no link. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, eu dei uma paradinha pra colocar a máscara, porque vai fazer bastante poeira. Então a gente tem que colocar a máscara. Vamos lá. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti